Mas ó, aqui a parte que eu tenho que ir, né, pra entrar, vamo lá, tamo dentro, mano, aqui a santa, ó, dá licença, pegar aqui na mão, pegar aqui a rude, dá também pra ver em detalhe, ó, não tem nada embaixo, aqui em cima, parece que ela tem uma roda na mão mesmo, ó. E aí, Fih, como é que cês tão, mano? Tudo beleza com vocês? Mano, o vídeo de hoje é uma continuação do vídeo anterior aqui, se caso você não assistiu, eu convido você a tá assistindo pra entender tudo o que vai acontecer no vídeo de hoje. E de acordo com o comentário daquele vídeo, vocês pediram pra mim levar aquela imagem religiosa pra uma igreja e aquele punhal pra jogar no mato, porém, entretanto, eu não sei o que eu vou fazer com o punhal. Eu desci ele, ele tá ali fora, mas a imagem, eu tô pensando em levar ela em uma capela que eu já gravei. E eu acredito que levando essa imagem nessa capela, mano, vai ser o mesmo que eu ter levado ela em uma igreja, porque é uma capela, é um lugar religioso, então vai ser a mesma coisa. E pode ver que tá aqui, ó, o que eu encontrei lá em cima, que foi essa bolsa, né, e dentro da bolsa tá aqui, ó, o punhalzinho e ali tá a imagem. Olha, eu não sei qual santa ela é, até porque não tem nome, ela tá quebradinha aqui, e olha, aqui tá ela, ó, ela também tá quebrada aqui, agora que eu vi, ó. Mas assim, antes da gente tá indo pra esse lugar que eu tô pretendendo levar essa imagem, eu preciso contar uma coisa pra vocês que eu não sei se tem a ver. Sempre quando eu vou mexer aqui em alguma coisa do meu quarto que eu preciso sair pra gravar, ou preciso de alguma coisa, essa coisa desaparece. E misteriosamente, teve um dia que eu tava arrumando a minha mochila pra ir gravar, eu peguei a bateria da minha câmera e coloquei dentro da mochila, né, e a bateria simplesmente desapareceu de dentro da mochila. Eu não encontrei ela em lugar nenhum, sumiu misteriosamente, e ela só foi aparecer aqui em casa dois dias depois. Isso, mano, em cima da minha mesa. E também algumas coisas que já desapareceu, que eu não lembro agora, mas já desapareceu e aparecia misteriosamente dias depois, sem, mano, sabe, sem sentido. E ninguém entra no meu quarto, só eu mexendo nas minhas coisas e sumia tudo. Bom, se tem relação ou não, eu não sei. Inclusive, comenta aqui embaixo o que você acha que pode ser isso. Se é simplesmente alguma coincidência ou se, sei lá, mano, é algo relacionado, né, isso que tá desaparecendo aqui na minha casa. Mas, bom, pra gente deixar de enrolação, vamos partir logo pra esse lugar. Eu quero ver muito se vai dar certo da gente colocar a imagem lá e deixar lá. Eu confesso que eu tô pretendendo até acender uma vela. E se der certo, eu vou deixar essa vela acesa lá, junto com a imagem. Vamos colocar aqui dentro da bolsa e fechar o zíper e bora. Vai dar certo. Vamos cruzar os dedos pra tudo dar certinho. Bom, agora sim, começamos na estrada de terra e já estamos bem perto do lugar que eu quero ir. O lugar que eu quero ir, mano, é aquele navio que antigamente era o Museu do Índio, né. Então eu tô querendo ir lá nele, naquela capelinha e deixar essa imagem lá. Porém, se não der certo deixar a imagem lá, eu vou vir aqui, ó. Nessa capelinha. E por sinal, mano, tá cheio de coisa, hein. Mas se não der certo lá, tô pensando em vir aqui. Então aqui, a gente já tá praticamente perto. Ali na frente é só pegar as esquerdas e bora. Aí a gente já desce lá no navio. É bem ali, ó. A gente tá saindo aquele carro agora, ó. Ali. Por pouco, eu não passei no arame farpado, velho. Oi, bom dia. Será que eu não posso te tirar uma foto ali? Ô, dog. Ó, ó. Vem cá, cara. E aí? Oi, bom dia. Será que eu não posso te tirar uma foto? Pode. Pode? É que eu vi a cerca aqui, né? Sim, não, pode ir. Ah, então tá bom, então. Obrigado, viu. Olha, rapaz. É brabo, hein. É o pequenininho, mas é brabo. Cheguei aqui e tô indo lá. Olha, velho. Quanto tempo, mano. Quanto tempo. Caraca, velho. Como será que tá as coisas por aqui, velho? Bom, vou fazer o seguinte. Vou chegar lá. Vou... Chega ali na frente, na verdade. Chega lá. Chega ali na frente. Tirar a câmera da mão. E vou ali dar uma olhada no restaurante pra ver como que tá. Caraca, que doideira, velho. Mano, quanto tempo que eu não venho aqui. Tomara que ele não esteja lotado de biribas, né? Tomara. Bom, então logo na entrada, já temos aqui a fonte. E aí pra cá é todo o navio que fica dessa parte aqui. Eu vou entrar por aqui, porque o portão ali é trancadinho. Mas eu vou entrar por aqui. E olha. Aqui, ó, tem o tanque. Que a gente aqui, ó, muito tempo atrás gravamos o vídeo aqui, mano. Que a gente salvou alguns peixinhos que estavam aqui. E jogamos naquele tanque ali, porque aqui tava secando. E aí, ó, passando pra cá, mano. Vamos dar uma olhadinha lá como que tá. Eu acredito que deve ter bastante marimbondo aí. Mas vamos lá dar uma olhadinha lá pra gente ver, mano. Como que tá. Nossa, velho. A gente acampou ali, ó. Caraca, mano. Que doideira. Lá em cima do restaurante. E aqui é a igreja. Cara. Ó o lagartinho. Ó, vamos lá. Olha a igreja. Deixa eu chegar na sombra aqui. Olha a igreja. Que bonitinha. Vamos lá. É. Aqui é a igrejinha. Ui, caramba. Que susto, borboleta. Que isso. Cara. Que bonitinho, né, velho. Bonitinho demais aqui é a igrejinha. Mano, ele tá sem marimbondo, tá? Tá sem marimbondo aqui, mano. Que tops. Mas olha, tem uma bíblia aqui. A gente vai dar uma olhadinha. Ó. Olha. A bíblia. Tem coisa de vela. Caramba, mano. É bem bonito. E várias e várias imagens dos dois lados, ó. Várias. Esse aqui não é só um Jorge? Acho que é, né? Não sei, ó. Eu nem entendo muito bem, não. Caraca. Caraca. Bom. Aí saindo aqui. Vamos dar uma olhada desse lado aqui pra gente ver. Como que tá hoje. Ó. Dá pra ver, ó. Pra mostrar pras crianças. Aqui, ó. Um índio. Na época era o museu do índio. Aqui são dois banheiros. E, ó. Os marimbondos aqui já. Nossa, mano. Tá lotado de marimbondo. Bom, então pra gente poder partir. Eu já vou deixar aqui. A imagenzinha. Acho que eu vou deixá-la. Né. Em algum lugar aqui em cima. E eu acho que eu não vou acender a vela. Eu vou deixá-la aqui em cima. Em algum lugar. Pra gente poder partir e ir embora. Porque aqui, mano. É uma igrejinha. É um lugar religioso. Por mais que esteja assim. Mas é um lugar religioso ainda. Mas eu vou deixá-la aqui. Acho que eu vou colocar ela ali em cima. Ali, ó. Então vamos lá. Bom, então eu vou pegá-la aqui, ó. Ela tá nesse bolso. Vamos lá. Com toda licença. Vou pegar ela aqui. Pronto, peguei. Eu poderia ter colado ela, né? Ia ficar bem legal se eu tivesse colado. Mas eu não colei. Quer ver? Coloca-la aqui, ó. Agora eu vou deixar ela aqui, ó. Aqui assim. Aí, ó. Vai ficar de pezinho. Pronto, fica bem bonitinho aqui. Aí. Eu deixei ela bem aqui. E vai ficar aqui. E eu ia acender a vela, mas eu tenho medo de acender a vela e acontecer alguma coisa, não sei, de pegar fogo aqui. Então, não. Então, vou deixar ela ali, ó. Bem guardadinha, bem bonitinha. E olha, mano. É muito detalhezinho a capelinha, cara. Bem bonita mesmo. E eu ia fazer o quê? Eu ia explorar o lugar. Mas aqui, mano. Eu já fiz vários vídeos sobre aqui. Só que a... Dá pra ver, mano, que tá lotado de marimbundo. Tinha uns marimbundo aqui que não é bom nem enfrentar. Uns marimbundo azul. Eles falam que é aqueles marimbundo... Esqueci o nome agora. Não sei se é tatu, uma coisa assim. Mas é muito brabo esse marimbundo. Muito brabo mesmo. É bom não mexer com eles. Mas, ó. Fica tudo aqui, ó. Nessa parte. Tem ali a churrasqueira. Aqui o navio, a parte de baixo. Do meio. Lá em cima, essa linha do capitão. Aí lá era onde era o restaurante. Ainda depois que deixou desse museu, virou um restaurante. Ela era o restaurante. Mas era tudo lugar de palestra. Tudo pras pessoas ir. Tinha um deckzão aqui, ó. Grandão. Eu fiz um, mano, um vídeo aqui. Que eu vou deixar linkado pra vocês assistirem. Mas foi bem completão sobre esse lugar. Mostrei tudo sobre o lugar. Tudo, tudo, tudo. Sobre a história, sobre tudo. Então, tecnicamente, nossa missão em deixar a imagem em uma igreja, né. A gente concluiu com sucesso. A imagenzinha tá ali. E agora eu vou partir e ir embora, ir pra minha casa. E tomara que tudo agora flua muito bem. E que se tiver alguma relação com o que eu falei das coisas que tá meio que desaparecendo no meu quarto. Que agora pare. Então, no decorrer dos vídeos, eu vou falar pra vocês se parou ou não. Aí a gente vai ver o que a gente tem que fazer. Mas é isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like pra fortalecer o seu canal. Se inscreva, caso não seja inscrito. E ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. Lembrando, comenta aí a sua teoria sobre. E o que você achou disso que eu acabei de fazer. E também, não se esqueça. Aqui no final do vídeo, vai aparecer o vídeo desse lugar completão. Pra vocês assistirem em 3, 2, 1. Clica aí. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho